Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Os cães estão bem, graças a Deus o pessoal está todo ajudando, doando a ração. Então eles estão bem alimentados, estão bem tratados lá. São cinco machos que tem lá. As cadelas há anos atrás a ONG, Amigos do Bem, trouxe e castrou e doou. Estão sempre nascendo cachorro lá e morriam muito. Essa semana até tinha pouca ração eles lá. Aí eu pedi na rede social e já consegui ração. Duas, três pessoas já doaram. Agora assim que eu machuco, eu levo. O Zé da Praia está morando lá de novo e aí ele trata. Já era doando os cachorros, ele foi, tem mal ABC, foi embora, voltou ao ar de novo. Para que as pessoas continuem doando? É, eu peço doação em ração. Muita gente quer dar dinheiro ou não aceita dinheiro, só ração. Aí podem me trazer no escritório, ou eu busco na casa, ou eu busco na agropecuária. E aí eu levo a ração, sempre posto uma foto, um vídeo, posto um nome para comprovar que foi levado. E aí Música 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 Música